E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o jogo Diablo Immortal a mais um episódio Lembrando que aí nos comentários eu vou estar deixando fixado o link desta playlist Caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a este Beleza João? Beleza Maria? Maravilhosa! Então bora lá Creuza! Bom, no vídeo passado galera, muito obrigado as pessoas que comentaram Uma das pessoas falaram que é pra gente procurar o ferreiro Porque o nosso inventário está muito cheio e eu estava jogando o item fora já Aí a galera disse, William não joga item fora, você consegue ir no ferreiro E vender ele pra depois melhorar os equipamentos Isso eu já sabia, eu só não sei onde é que fica o ferreiro Então a gente vai tentar procurar um ferreiro hoje, tá bom? Seleciona um item e a gente pode esgatar gemas Engatar as gemas Ah, e se eu não quiser? Ah, entendi, a gente pode engatar gemas nos itens, né? Que é as gemas que a gente pegou Ah, pra melhorar, por exemplo, essa gema aqui, ó O núcleo de raios Ele aumenta a ressonância em 30 e 12 de taxa de combate Temos outra aqui também, a rosa negra, grau 1 também Aumenta a ressonância em 15 e mais 8% de batalha Enfim, cada gema ela traz uma qualificadora melhor para o seu item Mas eu não vou botar agora em nenhum item, eu vou guardar essas gemas Só pra depois quando for necessário Mas olha só o nosso inventário aqui, ó galera Inclusive temos um elmo melhor, né? Um manto melhor que aumenta 26 de dano No caso, 78 de poder Então vamos equipar, obviamente Então, o nosso objetivo hoje é isso É encontrar um ferreiro E ver como é que a gente vai se sair nisso aqui Beleza? Examine o mural de caçadas, aceite caçadas Se não me falha a memória, galera Deve ter um ferreiro aqui, ó Tá vendo? Bem aqui A gente tá... deixa eu ver onde é que a gente tá A gente tá onde? A gente tá onde, meu pai? Deixa eu ver aqui no mapa onde a gente tá... Ah tá, a gente tá aqui E tem um ferreiro aqui, ó Se eu não me engano Então vamos navegar até lá? Vamos ver se tem um ferreiro por aqui Pra gente vender Nossa, tá dando umas travadas aqui Pra gente vender o mais rápido possível, né? Os nossos... Aqui, ó Tem um ferreiro aqui, ó Serviços? Ah, e agora sim, ó Aprimorar Aprimora e entre os anos ou matéria Vamos ver como é que funciona o lance de aprimorar Porque eu ainda não cliquei A gente clica aqui, ó E ele mostra os materiais necessários pra gente aprimorar A gente tem 273 E pra aprimorar é 125 Mas vamos clicar aqui em reciclar E a gente pode reciclar tudo isso aqui, ó Uma besta dessa A gente recicla... A gente só vai ganhar um negócio de... De reciclamento, é isso? É, a gente vai ganhar só um negocinho desse Né? Pois tá bom Ó, então a gente pode vir aqui e ficar reciclando, ó Os itens Tem como selecionar tudo de... Ah, tem como selecionar tudo de uma vez, ó, galera A gente pode pegar aqui e selecionar todos eles de uma vez E sair vendendo, ó Cada um, aparentemente, custa... É... Um negócio de sucata Tá? Ele mostra aqui, ó Sucata É isso Ele vai dar sucata pra gente Então, se você quiser melhorar os itens Os equipamentos Você precisa ter sucata Certo? Mas para ter sucata Você precisa, literalmente Vender esses itens aqui Que vocês pegam nas danjas Ou nas coisas Então, muito obrigado aí ao meu inscrito Que me falou sobre isso Que era só eu procurar um ferreiro E aí... É... Isso aqui é o quê? Por que esse tá dourado? Eu vou ver isso aqui depois Não sei se é porque é alguma coisa Ó, só nessa brincadeirinha do nosso inventário Nós temos aqui 111 sucata Vamos ficar aqui em reciclar Deixa eu só vir aqui no meu inventário rapidinho Pra gente ver O que é que essa armadura tem demais? Ah, não tem nada demais Então eu vou vender ela também Vou mandar ela pra sucata também Então, ó Pra quem não sabia Como ir pro ferreiro ou sucata Você entra aqui no mapa Pelo menos o mapa que eu tô É na Espéria Tá, gente? Espéria é esse mapa aqui Que fica bem no cantinho Tá bom? Qualquer coisa é só você andar De Valória para Espéria E aí você vem aqui no ferreiro Que ele fica exatamente Nesse ponto do mapa aqui, ó Normalmente o ferreiro Ele já tem um... Como é que se diz? Ele já tem um negocinho aqui, ó Vocês vão ver o negócio de ferreiro Então vocês ficam de olho Que sempre tem ferreiro No mapa Então você entrando Tem um ferreiro aqui E aí eu tinha lembrado Do ferreiro que é a Jassy A Jassy Né? Jassy? Disse? Ai, não sei falar o nome Que na verdade Não é ele É ela E aí eu até falei pra vocês No último vídeo Que eu achava que era ele Mas não é ela Né? Aqui, ó Então vamos clicar aqui em serviço Vamos clicar aqui E a gente vai reciclar os índices Então pronto Agora que a gente Nosso inventário Está mais clean Vamos continuar fazendo as missões Mas antes Vamos clicar aqui Que tá piscando Vamos clicar aqui É num... Opa Aqui, ó Passe de batalha Nós temos coisa aqui pra coletar Fale com o ferreiro e reciclo Ah, a gente tinha uma missão aqui Do ferreiro, galera Ah, a gente vai ganhar XP agora E 275 sucata Por fazer essa missão aqui, ó Então, beleza Nós tínhamos missão de ferreiro Que eu nem sabia que tínhamos Atividades Vamos coletar aqui as atividades As coisas que ele tá pedindo Beleza Opa Passamos pro nível 23 Maravilha Chuva de vingança Grau 6 Aí, ele já melhorou Alguns índices aqui Deixa eu clicar aqui Ah, gente Mais índices aqui pra pegar Sucatas e honorários Beleza Ah, se a gente entrar todo dia A gente vai... Tem como desbloquear isso aqui? Não, acho que pra desbloquear Tem que pagar, né? É, pra desbloquear Tem que pagar 84 reais Bem baratinho Bem tranquilo Colete agora também Negócio diário Beleza Maravilha Então vocês tem que sempre fazer isso aqui A coleta diária também Então é isso Acho que é isso É o códice, tá, galera? Vamos aqui em proezas Olha, temos coisas aqui Que eu não sei o que é Atributos de defesa Vamos clicar aqui pra ver Ganhamos honorários 150 Engatos e aprimore gemas lendárias Aqui a gente vai fazer depois Aprimore equipamentos A gente vai fazer depois Conquistas Nenhuma conquista disponível Então conquista ainda vai ser disponível depois Então beleza Eu acho que a gente já viu tudo que tinha que ver É isso? Ah não, tem classificação Fenda de desafio Ah, recompensa de primeira conclusão A gente clica aqui, ó Ah, beleza Recompensa de primeira conclusão Tá, peguei aqui Não sei exatamente o que é que isso faz Mas eu tô pegando tudo Se é prêmio e é de graça Eu tô dentro Né, não, João? Então vamos embora Galera, antes de mais nada Também eu queria pedir aí Que por favor, velho Não esqueçam De dar like No vídeo Não apenas nesse vídeo Mas em qualquer vídeo Que vocês assistirem aí No meu canal Que isso vai me ajudar demais Eu sei que é chato Ficar pedindo isso Mas por favor, galera Dá like Não custa nada De verdade Tá bom Então vamos lá Mural de caçadas Vamos clicar aqui A Jessy vai falar Aguardo atualiza Agora ela falou Aguardo Enfim Mate o pacto sanguíneo Na floresta sombria 0,60 Então essas missões aqui Já tô vendo que elas Provavelmente vai ser Missões meio que secundárias Tá Volte e fale com a Chase Então vamos lá Falar com a Chase A oficina de vir Que fica ao oeste Da minha forja Se estiver com tudo pronto Podemos partir agora Então vamos Vamos partir Siga a Jessy Então vamos embora Jessy A gente vai seguir a Jessy Que tá meio travada Vocês podem ver Que ela tá meio Ela anda meio travando Ela para travando Eu não sei se é o meu computador Ou se é assim mesmo Galera Socorro Ladrões Aí ó Tem um cara pedindo ajuda Ali Sei lá o que é Siga a Chase Até a próxima Mate todo Antes que apareça Mais alguém Então beleza Já começou aqui a missão Tá lá Tá bom A missão já começou aqui Que eu nem esperava Bora lá matar esses ladrões Só pra gente fazer aqui a missão Aê Pegaram aqui os ítems E também o elvo Ó Tem alguém aqui morrendo Diamante bruto Eu vou falar com essa pessoa aqui Ajude o Vic a se levantar Se levanta aí Ajuda o maluco Que tá doente Beleza Fale com o Vic Beleza O Vic ele é um dono de oficina Levou um pau aí dos ladrões E aí ele tá dando as gemas pra gente levar pra oficina dele Porque senão ele tem medo de levar outro pau dos ladrões Mas beleza Vamos embora Cara Cara muito da hora De verdade o Diablo Immortal Ele é diferente Obviamente né Por se tratar de um jogo Focado no mobile E também na versão de computador Principalmente a mobile Eu diria assim Ele é bem diferente Obviamente Em alguns aspectos Do Diablo 1 Talvez não tanto do 2 Mas já a gente vai poder abordar sobre isso mais tarde Como posso ajudar você Então vamos Joalheria de aprendiz Fale com o Serio Ah como é que eu posso lhe ajudar hoje Minha filha eu queria Dois todinhos Pra ficar embriagado Quero dois pão francês Com queijinho derretido Pra encher o bucho Vai Vamos clicar aqui em serviços A gente pode selecionar o item E a gente pode selecionar Gema Ah Mas eu não quero melhorar Não quero Fale com o Serio Tô falando com o Serio Ah a gente pode Ah tá A gente não Não precisa fazer os serviços agora Eu acho que a gente só ia clicar aqui em Diamante Bruto Ele está bem? Normalmente o seu cartão já chegou Ele foi atingido Mas ele vai estar bem O Chalcy está trazendo ele aqui agora Ele me pediu para guardar essas gemas Até que você chegou Oh O envio está seguro Obrigado aos altos cérebros Nós estaríamos em um monte de problemas Se isso não tivesse chegado Você é um real Life saver Oh Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu não tenho Nunca Estou feliz De estar em casa Obrigado ao Chalcy E você Meu novo amigo Ok Chegou aí o Vic Todo lascado Depois de ser assaltado Mas chegou bem em casa E agradecendo aí Então vamos falar agora com o Vic Ok Vamos clicar aqui Então beleza Falamos com o Vic Bom Aqui praticamente A gente falando com a Serio Serio O nome dela A gente pode Fazer melhorias nas gemas Fale com o Chess Vamos falar com a Chase Chess Ainda não sei falar o nome dela Isso foi um pouco assustador Mas enfim Parece que a Serio Pode ajudar A engastar Eu não sei se essa palavra Está certa Viu gente Essa tradução Achava que era engatar Mas agora é engastar Outras gemas Que você encontrar Então pelo menos Resultou em algo de bom Que tal voltarmos para a Ford Joias chiques Não são a única maneira De aprimorar suas armas E amaduras Afinal Então beleza Galera As partes que eu estou lendo Né A Enfim As partes que eu estou lendo É que as vezes O áudio dos personagens Não sai em inglês Tá Simplesmente não sai Aí a Chase Chessy Foi para o lugar dela Vamos Fala com a Chase Na forja dela Vamos falar com a Chase O que você precisa amigo Fartura de caçadas Vamos ver aqui Ah estou ansiosa Para colocar O Malus Em ação Então beleza A gente clica aqui em aprimorar E aí Cliquem no item De qualidade Cara Mas eu não queria Aprimorar nada agora Eu posso ignorar isso Eu tenho que Necessariamente aprimorar Fartura de caçadas Alguns materiais extra Um pouco de essência mágica Podem render muito Nas mãos certas Se quiser aprimorar Seu equipamento Ainda mais Basta me visitar Agora Sobre a Floresta Sombria Lembra quando eu disse Que eu cresci por aí Bem Eu costumava As irmãs do Olho Eles têm Um monastério Ao próximo É só Houve alguns anos Mas Parece que Uma vida Desde que eu Vejo minhas irmãs A presta A Akara Me deu Esse amuleto Quando eu saí Dizia que Ela ia abrir Um portal Caso eu ever Necessar To find My way home If the world's Don't shard Is there They're gonna need help I pray Nothing bad Has happened Thank you Chassi You were right This was a very helpful gift Do not worry I will find Akara Stay safe Beleza Completamos Mais uma missão Vou falar com a Carrie Carrie Chassi Na verdade Bom Eu não sei se vocês observaram Mas Em todas Algumas missões Aqui Ele meio que pede Para você Usar gemas Você pode usar gemas Mas é claro Mas é claro que eu Como sou esper Eu não estou usando Nenhuma gema Agora Nos meus equipamentos Porque provavelmente Lá na frente Eu vou conseguir Equipamentos melhores E aí eu posso usar Essas gemas Tá Então Dá para fazer as missões Aqui Como vocês viram Sem precisar Já usar Gemas Tá bom O jogo ele mostra Clica aqui Tá vendo Ele até mostra Engaste gemas Mas eu não vou fazer isso Porque eu acho Que lá na frente A gente vai ter coisas melhores Para fazer Vamos aqui em eventos Para eu ver uma coisa A gente já coletou isso aqui Temos mais coisas aqui Para coletar Que é pó encantado Usado para aprimorar equipamentos Beleza Pó encantado Deixa eu ver aqui de novo Em eventos Para eu ver uma coisa A gente pode clicar aqui Alcança nível 30 Para ganhar essa recompensa Beleza Deixa eu clicar de novo Aqui em cima E tem aqui Primeiro abate do dia Ah A gente vai ganhar mais coisa aqui Pronto Beleza Entre no portal Ah o portal é esse daqui Qual é o portal? Tá O portal é esse aqui mesmo Entre no portal Da floresta sombria E vá Até a floresta sombria Obviamente Então vamos clicar aqui No portal Como é que clica? Aqui Ah agora sim Vamos agora para o portal lindo E maravilhoso Bom mas é isso gente Tô muito feliz aqui com o Diablo Trazendo essa série aqui com vocês A minha meta é tentar zerar o jogo Se a gente vai conseguir ou não É outra história Então obrigado a todo mundo aí Que tá gostando Tá gostando também da história Teve gente que falou Que tava curtindo demais A história Como eu falei A história de verdade Não tá sendo Talvez o maior ponto forte Do que eu acharia A história A história Na minha humilde opinião Ela tá sendo Meia repeteca Saca Um amalê que não permeia Nessa floresta É melhor encontrar logo Essa sacerdota A cara A cara é uma das Das amigas Podemos dizer assim Da Chase Continua a floresta A Jume é o Homem Ferido Quem é o Homem Ferido É esse carinha aqui Ai que bosta Deixa eu descer Essa árvore aqui Essa árvore não Isso aqui tá mais pra Vem perto Minha Minha filha Ela ainda está na vila Por favor Você tem que salvar ela Eu vou tentar Você pode me dizer o que aconteceu aqui Ixi Chegou alguém do nada Enquanto o cara tava falando Aí eu matei Tá Deixa eu continuar Você salvar Alissa Beleza Vamos lá Salvá-la Alissa Pega a carta de Lúcia Beleza Valeu Lúcia Eu pego aqui as suas cartas E entrego a sua filha Lady Cássia Se estiver lendo isso Se não conseguir chegar Se não conseguir chegar até você Roxa Negra Foi atacado por estranhas Vestidas com armaduras Por favor Minha senhora Imploramos Para ajudar Então beleza Nossa Tem uns bichos aqui Me atacando Ai daqui Cabeça feia Ae matei Deixa eu parar aqui minha vida Tá Então vamos lá Investigo vilarejo Roxa Negra Vamos lá É claro que ao decorrer do caminho A gente pode Opa A gente pode Nossa mano Olha aqui esses bichos Ae Pronto Deu certo Matei os bichos Vamos ver agora se a gente consegue falar Especiona o cadáver da componesa Hum Velha demais para ser a filha do homem O corpo está frio Drenado de sangue O que poderia ter feito isso tão rápido Então vamos falar com outros aqui Ué Aqui mais outro corpo aqui Especiona o pano retalhado Roupa descartada E outro corpo refinado Então beleza Vamos agora para outra Nossa Agora o corpo está aqui Enfim Deixa eu ver aqui Está pendurado ali na árvore Tá vendo Cabeça para baixo A vinha estava drenando O corpo dessas pessoas Encontra a origem da voz Deixa eu ajudar Deve estar aqui A Alyssa Eu acho que é a Alyssa Ouvi o ruído Quem está aí Ah ela está aqui no porão E eu procurando ela aqui Ela está aqui no porão Eu sabia que estava embaixo de alguma coisa Porque não estava aparecendo Ae Sai daí Alyssa Vai daí mulher Nossa Morre bicho Espera aí Alyssa Eu já falo contigo Deixa eu só matar esse cabinho aqui Ae Ó Disparo do best-a-grau Beto Olha Alyssa é uma criança Gente Achei que era uma pessoa mais velha Vou falar com você Alyssa Ele não Escute Vocês perceberam Que a minha personagem Iria dizer logo de cara Seu pai Eu sou amiga do seu pai Seu pai ele Ela ia dizer Que seu pai morreu Foi pra pedra Mas como ela viu Que é uma criança Não vai falar isso de cara Pra uma criança Que seu pai morreu Ele Não Escuta Vamos pro Vamos lá Sai daqui Não 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 Eu não estou deixando Meu pai me disse Para ficar escondido Ele promessa Me levar para a segurança Ele vai voltar Ele tem que Essa é a minha notícia Pra você Alyssa Seu pai não vai voltar não Minha querida Ou você vem comigo Ou vai ficar aí Pelo resto da vida Alyssa Seu pai está morto Seu último pedido Foi para eu salvar você E para transmitir Essa letra A pessoa chamada Kasia Você e eu Podemos ainda Tragar ela Com ela juntos Você realmente Viu ele Não é? Tad Tad Você está certo Nós temos que ir Eu posso te levar Para o campo de cães Af, velho Quando eu estava Terminando o diálogo Apareciam mais monstros Aqui Ô, bicha chata Sai daqui, velho Eu vou terminar De falar com a menina aqui Acabei de falar Pra menina Que o pai dela morreu, né? Aí, ó Vai começar tudo de novo Aí, ela vai levar A gente até certo Mas fique por perto Aí ocorremos Grande perigo Então vamos embora Vamos embora, Alyssa Bora, Alyssa Bora, Alyssa Vamos lá Vamos lá Vamos embora Tá andando Aí, ó Apareceu mais monstros Aqui A gente pode ignorar Esses monstros, tá, gente? Não precisamos Necessariamente É... Ter que ficar Matando eles Aí, ó Ixi Apareceu mais monstros Aqui, ó Sai daí, Alyssa Alyssa, ela fica parada No meio do Do duelo ali Aí, beleza Valeu Valeu Ah, toma-se embora, Alyssa É aqui? Ah, fale com a Alyssa Então vamos falar com a Alyssa Já tudo bem? Ah, filho Deixa a menina Terminando Falar comigo, velho Que banda de bicha Chata, velho Vai, continua, Alyssa Elas mataram Elas mataram o pai Todos em violência Elas estavam bem ali Me provocando Como se eu não fosse nada Nossa, Alyssa Minha filha de Resident Evil É de Resident Evil, cara Resident Evil 4, necessariamente Que é a filha do presidente Eu esqueci o nome dela agora Que a gente tem que ficar O tempo todo Salvando aquela guria Mas quem já jogou Resident Evil 4 Sabe muito bem Do que eu estou falando Derrote Aqui, ó Destruímos Pronto, matamos Eu esqueci o nome dela agora Tá Ué, matou Especione a Alyssa Então vamos lá A Cassia chegou Vamos ajudar a Alyssa Alyssa No Oh, gods Forgive me I am so sorry, child A cruel fate For one so young I knew the girl's father And since you were with her I take it He did not survive either You are no villager Who are you? Why are you here? I am a hunter Of demon kind I came here Seeking a priestess And have found Only carnage And loss You must be Karsha Then This letter Is yours The girl and her father Died trying to bring it to you Let me see it, Outlander Hmm Lucian was right To be afraid These bloodsworn As they call themselves Are traitors To the sisterhood Of the sightless eye This is not the first atrocity They have committed Sadly Blackstone is gone And like with this Ah, velho Nossa, isso é muito chato, galera Se no meio do 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 Dos diálogos Fica aparecendo os monstros Ela atacando Ela impede Você de continuar Ah, vai começar Tudo de novo Então, beleza Já falamos aqui Com a A A Cássia Alissa Que morreu Cara, pronto Morreu o pai e a filha Maravilha Comandante Comandante As forças Lachry Nos derrotou O bloodsworn Retretou Esse vídeo Está sendo o vídeo Mais triste Que eu estou gravando Mas beleza Morreu o pai e a filha Pronto Get the injured To the battle camp And bury the dead My new friend And I will be the ones Pursuing Lachry From here As for you Outlander It appears You have the honor Of heading in first Once Blobby and I Have ensured The safety Of our sisters And recovered The bodies Of those Who've been lost Considering You fought Your way Through that Village I doubt You will miss Me too severely Go Show those Traitors That death Is the only Mercy We will afford Them Gladly I will see you Inside Kasha Então beleza Maravilha Então vamos lá Falar com Falar com quem? Vamos falar agora Entre no covil Do pacto sanguíneo E derrote Lachry Lachry Então vamos embora As regras negaram Estavam em menor número Mas lutaram bem Terminarei a luta Delas Então vamos embora Vamos atravessar aqui O portal Cadê? Aí Entrada do covil Entra meu Deus Aí Agora sim Tá entrando Bom Mas é isso aí Galera Tô gostando demais Do Diablo Imortal Vamos lá Sendo que Primeira coisa Que eu devo considerar É que por enquanto Eu tô achando Um jogo fácil Demais Por enquanto Isso vai me remeter Algumas coisas Conseguem também Conseguem também Galera É Pegar armaduras melhores Intens melhores Nossa Essa bicha aqui É forte Essa daqui É das fortes Das poderosas Beleza Matando Nossa Ela embocou mais Que bicha Achando Ui Ui Nossa Maria Tá Olha a minha vida Como já tá Galera Vamos matar Agora eu acho Que a gente mata Aê Agora vamos libertar Hanley Das vinhas Então vamos libertar ele ali O Hanley Beleza Hanley Sai daí Meu filho Obrigado Eu não esperava Muito Que a gentileza Estou deixada Nesses randos Não Desde que o O sangue Começou A sua Vila Você está Bem-vindo Desde agora Você é o único Prisioneiro Que eu vejo Beleza Ele falou Aqui galera Tem uma palavra Bem legal Que eu posso Falar pra vocês Que é druida Pra vocês Que não sabem Druida É basicamente Uma pessoa Que tem Poderes místicos De conseguir Falar com animais Sentir a natureza Esses negócios Assim É mais voltado Para o lance Das naturezas Em gerais A Kassa Está aqui Vamos falar Com ela Na hora Que seu Capitou essa druida Ele foi ferido Então vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Nossa Agora sim A gente vai enfrentar A boss Olha ela Olha lá Mulher linda Mulher linda Vamos lá Vamos lá Nossa Agora que eu estou vendo Olha só A minha vida Galera Minha vida Está só o pó E os restos mortais Ué Cadê ela Olha ela Vamos lá Enfrentar agora Ai que bocha Ela droppou Os monstros Vamos ver se eu consigo Através desses monstros Algum globo de vida Velho Não Ataca aqui os monstros Boa Preciso de globo de vida Urgentemente Deixa eu matar ali ela Ai bosta Ela tirou Aqui globo de vida Boa Consegui um globo de vida Ah ela droppou outro Tem outro globo de vida Perto dela Velho Aí Pronto O legal De eu ser arqueira É isso É que simplesmente Eu posso ficar Desviando agora Dos ataques dela Ai 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 Agora não tem como desviar Tomei Tomei linda Agora na real Vamos matar aqui ela Agora sim ficou mais de boa Depois que eu peguei Aquele globo de vida Matar agora ela Ae Matei Perfeito Vamos pegar aqui As armaduras Coisas E pronto Matamos Inclusive Achei que não tinha Conseguido matar Lá que escapou Kassia vai precisar Saber disto Então beleza Deixa eu vir aqui Equipar aqui Alguns itens novos Que eu tenho Itens novos melhores O dano A variedade de itens Eu devo confessar a vocês Que é meio Sei lá Não tem variedades De roupas Essencialmente Parece que é a mesma coisa Em questão visual Sendo que Um item é melhor Do que o outro E é só Mas em questão visual É a mesma coisa O que deixou eu um pouco Brochado Bem que eles poderiam fazer Itens muito mais Diversificados Mas de toda maneira Tranquilo Bom gente Já deu tempo Aqui de gravar o vídeo Já conseguimos aí Destruir a calha Chegamos ainda No nível 24 E também conseguimos Finalmente Vender as nossas roupas Para o ferreiro Para quem não sabia É assim que se faz Eu não sabia Fiquei com essa grande dúvida Bom galera Mas é isso daí Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueça Dar um like Que isso vai me ajudar Demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho De gostei E ativa o sininho Para estar recebendo notificações Dos meus próximos vídeos Beleza? Tem vídeos novos Todo santo dia Aqui na bagaça Do meu canal Então é nóis Um grande abraço Juízes na sua vida E até Até o próximo vídeo